Eu sei que é diferente Eu voltei de vez Um momento somente passa A coisa não sei porquê Não sei porquê Somente chama a minha atenção Eu digo never, digo never Me fala, me amendeça Essa é o hino Olha, my friend É, me fala Me amendeça Essa está Queria voar Só no Earth Cloud Uma coisa que acontece Problema é pra lá Somente a coisa que chegou Eu digo never, digo never Me fala, me amendeça Essa é a estátua Olha, my friend É, me fala Me amendeça Essa é a estátua Eu não me posso dar Cheguei No classe My dream Não entendo mais Olha aqui Que esse é o nome do classe Eu te peguei Você vai contra esse frame Fala, lá Porque você me pegou E fala Esse problema é meu Então vai Só me desce Me fala Me amendeça Essa é a estátua Essa é a estátua Olha, my friend É, me fala Me amendeça Essa é a estátua Essa é a estátua Eu não me posso dar É, me fala Me amendeça Essa é a estátua Olha, my friend É, me fala Me amendeça Eu não me posso dar Essa é a estátua Eu não me posso dar Eu não me posso dar Eu não me posso dar Obrigado.